Música Deus te levou do vale pra te promover Olha irmã Deserto não é fácil eu ser Digo isso por experiência Pelo deserto também já passei O rei está no vale na humilhação Mas fez o Deus agir para a humilhação Vamos correr, todas em trás E sempre volta a sua história A tua lá nação, a sua luz é jogadora Ele é uma nova esposa para você O rei está no vale na humilhação 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 A sociedade não é tentado, Deus diz que Deus faz o bem, é o Senhor. Mas vejo desagido em que a humilhação Mas vejo desagido em que a humilhação Eu não vejo que eu venho sempre com a Sua estoura Amado é o seu forçado antes de toda a força Mas vejo uma dor que está em casa em você Pode fazer você sair da roda, com o meu amor Que quer a rei, com tanta moia e com a vida Deus, mas Deus do mal, nós também Mas vejo desagido em que a humilhação Que lhe delito segue em lugar pela porta E o dia a dia do Deus, Deus do Senhor é Deus Deus é assim, pega o homem, esquece de desprezar Não sou sem piedade, é a mensagem da Deus de Deus, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu Deus me sentiu O vencedor O vencedor O vencedor